Traz aqui pelo meio com o Xavier. Xavier, lançamento, que bolão! Cara a cara, vai entrar! Gol! É do Paulista! Paulista, vai partir pro lançamento. A bola viva, rolou pra trás, veio a batida, pro segundo! Gol! Do Paulista! Nenem, camisa número 7! Ter a defesa do Paulista na perna canhota, ele fez o lançamento, ela fica pela marcação. Bressan, tava preciso no lance. Ainda Sacramento, na coragem, fez um novo cruzamento, ainda Sacramento. Terceira vez, rolou pra trás, dominou, experimentou a batida, desviou. Com ela, o Jacaré fez o cruzamento, olha o toque! Gol! Do Barcelona! E mais, agora antigamente era um tijolo que o pessoal usava. Olha lá, vai trocando passes. Kaique, recebeu, adiantou, rolou. Olha aí a batida, pra empate! Gol! Do Barcelona!